Fala galera, estamos em mais um vídeo do canal Ah, moleque! Mais um vlog no canal Cara, que horas são, Tô? 7h40 Já? 7h40? Nossa, ó Mas eu cheguei antes do toco, tá? Eu cheguei antes do toco Cafézinho da manhã na pista, olha Isso é vida Vamos começar aqui o coffee session Olha o visu, é que tá de fichiai, cara Coisa linda Coisa linda de lugar A naninha aqui Dá oi, naninha Oi Ó, a gente já patinou pra caramba Já gravei os vídeos de dica de manobra Olha só o que sobrou do café da manhã Só esses caras aqui, ó Esses caras que vão dar manobra pra vocês verem manobra Tudo isso Tudo, eu digo Eu afirmo Eu afirmo que esse é o street Os gringos que eu conheço Esse daqui dá um bairro Pega os brasileiros e humilha É mais esse aqui, velho É nóis É nóis Cara, ela é filha do palha Não tem explicação, né Pai e filha Olha que style Olha lá que eu vou meter a minha do outro lado Concentração na saída Joelhinho, peito Aquela coisa toda que eu sempre treino Foi É nóis É nóis Tem que tirar os patinhos, pessoal Tá arregaçando demais Ficou pesado Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Aceita Cara, ele deu um desastre Olha aqui o cano Tá quebrado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau